Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz a minha fonte. Eu olhei vários vídeos no YouTube, eu achei, assim, fontes muito caras, grandes. Então, gente, eu resolvi fazer do meu jeito. Eu vi que a maioria das fontes, você precisa ter dois recipientes, um maior e um menor, e claro, né? A bombinha, tá? O que que eu fiz? Eu já tinha esse balde aqui em casa, que era de colocar roupa, e ele rachou aqui na beirada. Então, eu cortei em volta, mas deixei aqui mais baixo, pra fazer tipo uma caída mesmo. Então, eu peguei essa parte aqui, peguei esse vaso que eu também já tinha, Olha só. Furei ele aqui, e por que que eu fiz esse furo? Porque nesse maior, que vai ficar a bombinha e a água. Comprei essa bombinha de aquário, a mais simples, acho que eu paguei 30 reais. E o que que você vai fazer? Você vai pegar a bombinha, porque ela tem que ficar submersa, tá, gente? Ela tem até duas ventosas aqui, ó. Que ela gruda no fundo do vaso, do que você encontrar aí. E assim que eu sei encher de água, essa água vai fazer pressão e vai sair por essa mangueirinha aqui. Então, aí que vem essa outra peça. Deixa eu tirar aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Meio complicado explicar, mas eu acho que vocês vão entender. Por que que eu fiz esse furo aqui? Pra poder passar a mangueirinha. E eu já vou explicar pra vocês por que que essa mangueira passa aqui, tá? Ó, então eu deixei a bombinha numa altura que ela vai ficar presa no vaso, tá? Vou colocar o vaso aqui. E a mangueirinha tá aqui dentro, ó. Ela vai ficar presa lá embaixo. E deu certinho, gente. Esse vaso coincidiu, né? De dar certinho aqui, ó. O vaso ficou certinho no fundo, tá vendo? Se a sua bombinha não ficar presa no fundo, gente, não se preocupe. Só que a água que você vai colocar tem que tampar a bombinha, tá? Então, eu só tô colocando aqui do jeito pra vocês verem. Ó, assim, ó. E por isso que eu fiz o furo aqui nesse vaso. Porque a água vai sair aqui, ó. Aí eu vou poder colocar pedra, poder fazer decoração pra não ficar só assim. Agora eu vou encher de água. Tirei o vaso aqui, ó. Agora eu já posso colocar. Você vai colocar água numa altura que você sabe que já cobriu a sua bombinha, tá? Pronto, gente. Olha só. Eu enchi de água até aqui. Agora eu vou ligar na tomada pra vocês verem como que funciona, tá bom? Pronto, gente. Já liguei minha bombinha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou endireitar. Você pode diminuir sua mangueirinha ou puxar mais um pouquinho. Mas vocês estão vendo que aqui a água já tá bem na beiradinha? Então, se eu puxar, vai cair água pra fora da bacia, né? E eu não quero isso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vocês estão vendo que aqui, ó. Tá balançando porque tá cheio d'água. Então, agora o que que eu vou fazer? Vou colocar pedras pra decorar e pra segurar esse vaso aqui dentro da bacia. Pode fazer isso com a sua fonte desligada, tá? Mas eu tô fazendo aqui pra vocês verem. Bom, gente. Eu acho que deu pra vocês entenderem aí como que eu fiz. Essas pedras, como eu falei, vai servir pra segurar sua mangueirinha, pra fixar esse vaso dentro da bacia e pra decorar também, né? Vocês estão vendo que as pedras escondeu a mangueirinha? Agora você pode colocar vaso, pode colocar planta que gosta de água. Como eu estou fazendo esse vídeo aqui na frente da minha casa, eu vou levar a minha fonte lá pro fundo, pro meu vandário. Vou acabar de decorar e vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Tchau. 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 Pronto, gente. Minha fonte já está no lugar. Vocês viram que foi bem fácil. Como eu falei, eu adaptei as coisas que eu já tinha aqui em casa. Ah, e detalhe que eu esqueci de mencionar. Eu tinha essa tinta spray na cor cobre, eu fui e pintei a bacia e o vaso, mas só porque eu já tinha tinta aqui mesmo, tá? Vocês viram aí eu colocando as pedras aí dentro, você pode colocar mais, pode colocar mais planta, tá? Fica bem bonito. E ontem, como choveu muito aqui, infelizmente quebrou a haste da minha falenops, mas eu aproveitei e coloquei ela aqui e gostei bastante. Eu dei uma mudadinha aí na decoração, já que eu mexi, essas pedras, já que eu ia fazer o vídeo, eu deixei de molho no cloro pra dar uma clareada, porque elas estavam com limo. Mas não tem necessidade de fazer isso, tá, gente? Outra coisa bem importante, a questão da dengue. Gente, não é água parada, por isso não tem perigo. Se você for desligar a sua fonte, você tem que esvaziar ela. Mas enquanto a água estiver ligada, não há necessidade. Outra coisa, a energia. Gente, não consome nada. Eu já tenho essa fonte aqui há uns três meses, mais ou menos, né? Eu acho que é isso. E não mudou nada na minha conta, não, tá? Então é isso, gente. Tá aí a fonte caseira, bem simples, pra vocês tirarem aí uma ideia, tá bom? E deixar o seu cantinho aí mais charmoso, mais úmido, pras suas orquídeas e plantas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho